Fala aí turma, bom dia, hoje nós vamos fazer aqui uma vodka artesanal Esse destilado aqui foi um destilado que eu fiz a partir do wash O vídeo tem um videozinho dele no canal, como prepara ele Como a vodka é um processo que para ser vodka tem que ser tridestilada No mínimo né, e trifiltrada, eu já tenho a primeira destilação aqui que foi um wash que eu fiz Vou fazer um vídeo rápido, vou mostrar um videozinho rápido da finalização dessa destilação aqui E para vocês entenderem melhor Bom gente, é só um videozinho rápido, só para mostrar aqui Não sei se vai dar para pegar tá, esse aqui é o final da destilação do wash Né, água, açúcar, eu botei 18 litros no alambique, estou tirando aqui numa média de De 3 litros e 300, 3 e 200, depois eu vou medir direitinho tá Estou só passando aqui para vocês aqui o final desse aproveitamento Que isso aqui é o início da nossa vodka aí, tá bom Tá, então eu tive um aproveitamento lá de 3 litros e 200, tá, de 18 que eu destilei Eu consegui tirar esse destilado aí É, foi feito a partir de somente açúcar, tá, que é uma base que é a mais simples e mais barata Aí no caso por aí afora tem vodka feita de uva, de milho, de batata, tá, da cana de açúcar Então você vai fazer o álcool a partir do que você tiver mais barato em tua região Os grandes produtores aí de vodka, quando chegam num país para produzir Eles vão em busca do que, da matéria-prima mais barata, tá Acredito eu que aqui, pelo menos aqui eu sou do Rio de Janeiro Para você fazer o açúcar, não vejo uma matéria-prima mais barata a você fazer a partir do açúcar Tá bom, então esse destilado aqui está com 50 BV Eu já fiz a primeira destilação Agora eu vou graduar ele para 40 BV Vou misturar água aqui até chegar aos 40 BV Vou mostrar aqui como eu faço isso E vou destilar novamente, vou fazer a segunda destilação Tá bom, e aí a gente já volta Eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo E vou levar para o Alambique Bom, eu uso esse aplicativo aqui, eu vou botar o nome dele direitinho ali Aí aqui você bota a quantidade que você tem de bebida Bota o valor que ela está E bota o valor que você quer chegar, que é 40 Aí ele vai dar 800 ml Então eu tenho que colocar mais 800 ml aqui Para poder chegar a 40 Então eu vou ficar com uma faixa de 4 litros Tá? 4 litros eu vou ficar de destilado Sendo que esse destilado aqui eu também não falei Eu não fiz corte de cabeça Tá? Não fiz corte de cabeça Porque eu vou redestilar ele Só vou fazer o corte no final de tudo Então eu vou passar para o Alambique Tá? E quando eu já estiver no final da destilação Eu volto para não estender muito vídeo Então aí gente, isso aqui é a segunda destilação Tá? Cortei ela com média É 20 É 25 No caso ali Tá? Tá aqui Eu vou levar esse destilado lá para dentro Vou medir quanto tem De qual está o teor geral dele E vou diluir novamente para 40 Para voltar aqui para a terceira destilação da Vodka Bom, então vamos lá O resultado dessa segunda destilação Ficou em 70 BV Tá? Deu 2 litros de destilado a 70 BV Eu vou fazer aquele mesmo procedimento É... Vou calcular Mais 1,5 litro de água Que deu naquele programinha Naquele aplicativo de celular Para graduar para 40, tá? Antes disso eu estou passando aqui no No carvão ativado Tá? Estou dando uma filtrada Nesse destilado É... No carvão ativado Vou juntar 1,5 litro de água E vou voltar lá para o Alambique Para fazer a terceira e última redistilação Tá? A intenção aqui da Vodka É... Com isso, né? Com essas 3 destilações Com carvão ativado 3 filtragens Que eu ainda vou fazer É para deixar com o mínimo de congêneres possível Tá? Isso significa que ele não vai ter sabor nenhum Não vai ter cheiro Somente álcool É o que é a Vodka Tá? O mais neutro possível Tá bom? Então... É isso aí Eu estou dando a filtrada aqui Tá vendo? Aqui tem um funilzinho Eu botei algodão Tá vendo? E botei carvão ativado aqui em cima Tá vendo? O carvão aqui, ó Tá saindo umas bolinhas Né? Porque... Eu tinha passado água aí E aí agora eu botei essa quantidade aqui Deu essas bolinhas Mas está bem cristalino Tá? Então eu vou terminar aqui De fazer essa filtragem Vou botar lá no alambique Vou fazer essa terceira destilação Existe alguns... É... No caso aqui Alguns alambiques, né? Que ele tem uma coluna Que ele já faz serviço De duas destilações Como se fosse bidestilado De uma única vez Tá? Por conta de ter que ser colunas altas Ter paredes, né? Refluxo e tudo mais Mas aí no meu caso não é isso Então eu tenho que fazer Três destilações Aqui, ó Destintas Tá? Então eu vou terminar aqui Esse processo aqui Que está filtrando bem devagarinho Depois que eu fitar tudo isso Vou botar no alambique Vou juntar com um litro e meio de água Vou fazer a terceira destilação E volto aí Tá bom? É... Pessoal aí Do grupo aí Que tem intenção da vodka Também não tem como não Não tem que ter o alcômetro, tá? Se você não tem o alcômetro Fica difícil pra você fazer esse... Essa bebida Porque precisa ser bem escorte Ser tudo bem certinho Tá? Pra que ela fique bem pura mesmo Bom, então vamos lá, turma Olha, tá aqui já na ponta do alambique Tá vendo? Já começou a sair a cabeça Essa é a terceira destilação Que eu faço, tá? Terceira destilação O... Saiu a graduação a 70 Eu novamente Joguei pra 40 Misturei Mais um litro e meio de água E botei no alambique E agora eu vou fazer o corte, tá? De três dedos e meio Que eu botei no alambique Eu vou tirar dois por cento Equivale a 70 ml Então quando chegar a 70 ml aqui Eu vou cortar E vou passar aí pro coração Tá bom? Vou cortar aqui E eu mostro já já pra vocês Então tá aí, ó Eu já fiz o corte da cabeça, tá? Tirei 75 ml Já descartei Né? Que é aquilo que a gente sempre descarta A cabeça, né? Nesse caso aqui foi dois por cento Que é metanol Que não pode ser consumido Já foi E agora tá pingando aqui A parte do coração já Então eu vou deixar aqui Tá? Vou cortar com os 40 ABV Entre 45 Precisamente vou cortar com 45 ABV Tá? E depois vou lá pra dentro E eu mostro pra vocês o resultado aí Do... De quanto vai ser esse aproveitamento aí E qual a graduação que vai ficar essa vodka aqui Tá? Bom gente Passado aí a terceira destilação, tá? Eu cortei a 45 Porque quando chegou nos 45 ABV Começou a... Eu começou a sentir que a graduação Tava caindo muito rápido E eu com medo de deixar a cauda, né? No destilado Eu cortei com 45, tá? Então eu fiquei aqui com aproximadamente Um litro e quase dois litros, tá? De destilado Na faixa aqui, ó Não sei se vai dar pra perceber Mas tem 72 ABV Mais ou menos eu fiquei aqui Então agora eu tenho uma... Agora eu posso dizer Que eu tenho uma vodka Tridestilada, tá? Você pode destilar mais vezes Mas é porque o que acontece A... A vodka Né? A característica dela É a neutralidade Ela tem que ser o mais neutra possível E o número de congêneres Que tem que contê nela É abaixo de 50 Tá? Então só assim Redestilando Você vai conseguir Chegar na vodka Você pode usar uma cachaça Você pode usar qualquer matéria-prima Mas você tem que Ir redestilando Pra você diminuir O número de congêneres E deixar ela o mais neutra possível Tá bom? Então agora Como eu tridestilei Eu vou trifiltrar Eu vou fazer aqui O processo de filtragem E já já eu volto No início do vídeo Eu tava usando Um... Um... Funil Né? Um funilzinho de... De vidro Tá? Até agradecer aí O João da Paladar Artesanal lá Que me deu De presente aí Esse funil de vidro Aí agora Eu tô usando Esse de papel Esse de plástico aqui Só pra vocês verem Que não precisa ser o de vidro Né? O que que eu fiz aqui? Botei um coador de papel E coloquei o carvão ativado Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou jogando aqui O... O... O destilado Aqui ó Com cuidado E ele vai filtrando Tá? E eu vou fazer esse processo aqui Três vezes Tá? Eu vou fazer Essa trifiltragem aqui dele E aí Volto já mostrando o produto final É... E mostrando também Eu vou fazer aqui A medida aqui De saber quantos litros ao certo Eu consegui Tá? Num resumo de tudo aí Eu comecei lá Na minha primeira A primeira destilação Eu tinha Quatro litros Tá? De destilada 40 BV Vamos ver como eu vou ter Qual vai ser o meu rendimento Depois de três destilações Tá bom? Bom, então gente Tá aí ó Terceira destilação Terceira filtragem Tá? Eu tive aqui Um litro 750 De vodka Tridestilada E trifiltrada Tá bom? É... Eu quero agradecer também Ao amigo aí Lusitano Do canal Destilarte Me deu Umas dicas aí Bacanas Tá sempre me ajudando E falar que é isso Eu fiz uma vodka aqui A partir de açúcar Tá? Há muitas outras Cada uma com sua matéria Prima diferente Em alguns lugares Batata Uva É... Cereais Centeio É... Se faz com que Se tem de mais abundante Em cada região Aí Tá? Então o que que acontece Essa vodka tá com 70 Acho que 72 ABV Né? Que nós medimos E... Tá uma pancada Pra beber Então essa vodka Tem que ser agora Graduada Tá? Pra 40 ABV Pelo menos Eu pretendo graduar Ela pra 40 Então eu vou fazer Um próximo vídeo aqui É... Explicando como eu faço Essa graduação aqui Tá? Um litro e 700 E... Pra 40 ABV Apesar de eu já ter feito É... Mais ou menos aí Ao longo do vídeo Né? Algumas Graduações Só que essa daí Agora é definitivo Então não pode ter risco De turvar Não pode ter risco De nada Então eu vou fazer Um próximo vídeo Fazendo essa Essa graduação aí Tá? E posto aí Pra vocês aí Logo logo Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham entendido Mais ou menos Como funciona aí A vodka Tá? Todo mundo sabe Que o canal aí É... É bem Caseiro mesmo Não tem muita Edição Não tem muita coisa Mas o intuito é... É... É de fazer com que a gente Entenda um pouquinho Desse mundo aí Desse lado aí Tá? Peço todo mundo aí Que puder aí Se inscrever aí No canal Dá uma curtida E dá um like aí Que é de graça E ajuda bastante Tá bom? Um abraço a todos aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau